Eu tenho uma dica pra você que é empresário, que tem muito tempo de ficar cuidando de pequenos detalhes da sua empresa. Que tal terceirizar? Terceirização já deu muito certo nos Estados Unidos, nos países de primeiro mundo e agora aqui no Brasil pra você. E entrando pela primeira vez o nosso programa é Mundial Limpeza e Conservação. Então eles trabalham com limpeza em geral. Então pra você que é empresário, eu acho que vale a pena investir. O seguinte, você que tá precisando de faxineiro, de copeiro, de pessoas no seu ambiente de trabalho, aproveita a promoção que a Mundial tá fazendo pra você. Eles vão terceirizar, eles já estão há 10 anos no mercado, tem um contrato mínimo mensal de dois funcionários e você não se preocupa com nada. Ele vai admitir, se o funcionário vier a faltar, ele vai repor pra você, eles vão supervisionar, eles vão fazer a folha de pagamento, eles vão comprar o material de limpeza e vão fazer tudo que for necessário pra limpar, conservar e administrar a sua indústria. Seja um shopping, uma concessionária, inclusive nós estamos gravando numa concessionária 6 horas da manhã pra pegar o pessoal limpando aqui, que são os funcionários da Mundial Limpeza. Pra que você veja que eles são altamente capacitados e você já tenha ideia de como vai ficar a sua empresa. Então você que tem shopping, concessionária, indústria, bancos, prédios e condomínios, aproveita pra contratar os serviços da Mundial Limpeza. Como eu já disse, eles já estão há 10 anos no mercado e o contrato mensal de dois funcionários no mínimo. O plantão deles é das 8h às 22h, inclusive sábado, domingos e feriados, você vai encontrar alguém pra te atender. O telefone deles é 6944-5724. 6944-5724, não deixe pra depois. E esse tipo de dor de cabeça não dá, mas você que é empresário moderno, não tem que se preocupar. Deixe tudo nas mãos de Mundial Limpeza, eu tenho certeza que você vai gostar.